Olá, muito boa noite pra você. A gente já abre essa edição com a confirmação da primeira morte por coronavírus em Capela do Alto. Quem traz os detalhes pra gente agora ao vivo é a Fernanda Belo. Oi, Fernanda. Oi, Nolan. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Noticidade. Uma notícia muito triste, né? Primeira morte confirmada por coronavírus em Capela do Alto. Trata-se de um homem de 91 anos. Segundo a Prefeitura da cidade, ele era portador de doenças crônicas. Além desta primeira morte confirmada na cidade, há o registro da confirmação de mais um caso em Capela do Alto. Trata-se de uma mulher de 30 anos que já está em isolamento domiciliar. Vamos atualizar, então, o número de casos em Capela do Alto pra vocês. Tem, então, esta primeira morte confirmada, três casos confirmados e cinco casos suspeitos em Capela do Alto. Nolan, a Prefeitura também de Capela do Alto está informando que as pessoas que tenham, né, da cidade, que tenham aí suspeitas de sintomas da Covid-19, procurem os canais de comunicação da Prefeitura. A gente tem aí os contatos. Vou pedir pro pessoal colocar na tela, então, pra vocês verem. É o 99795-7085. Esse telefone, a pessoa pode tanto mandar mensagem como ligar. E também há o telefone fixo, que é o 3267-1427. Dessa forma, então, as pessoas podem entrar em comunicação com a Prefeitura através desses números que são do Telesaúde e tirar as dúvidas e também procurar saber sobre esses sintomas suspeitos da Covid-19. E é importante a gente dizer, né, Nola, a gente tá falando aí da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção em todo o estado de São Paulo. Assim, só assim, né, a gente vai fazer o bem pra gente e também para o próximo. Então, pessoal, se for sair de casa, se for realmente necessário, utilize a máscara de proteção. E, claro, respeite a quarentena e o isolamento social, porque a gente sabe, né, Lola, que só assim que essa é a melhor forma de prevenir aí a contaminação, o contágio, né, do coronavírus. E a gente espera que logo, logo, traga boas notícias pra todo mundo que nos acompanha. É com você.